E no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês o review do AK76, também conhecido como FK88 Lite. Esse smartwatch aqui que traz um sistema de personalização incrível, que eu não tinha testado antes aqui no canal. Só para vocês terem ideia de telas, ele tem 97 telas possíveis para você estar trocando aqui, sendo elas muitas personalizadas, animadas, como vocês estão vendo aqui. E você ainda pode colocar uma imagem do seu celular no relógio. Fora a personalização do sistema que você também faz. E fora que ele também traz jogos. Então, vamos para o vídeo aí e ver tudo que esse smartwatch pode trazer para você. Bora! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Ed e trago hoje aqui para vocês o FK88 Lite ou também AK76, que é o nome dele de caixa aqui, AK76. Para falar nisso, eu tenho o vídeo de unboxing e apresentação desse smart. Vai aparecer aí para vocês no card, se vocês querem conferir o vídeo aí de unboxing e apresentação dele. Então, eu não vou entrar nos méritos aqui da embalagem. Então, vamos falar direto sobre o relógio. Já falando para vocês, se inscrevam no canal e deixem o seu like aí para dar aquela ajuda. Beleza? Vamos lá! Acabamento. Pessoal, eu gosto muito do acabamento desse relógio aqui. Eu achei, tipo assim, aquele relógio que não demonstra que tem uma excelente pintura, um bom material. Outra coisa que eu gosto é do botão coroa dele. Apesar de não ser interativo, tá? Ele não tem botão coroa interativo. O botão, ele é meio para dentro da caixa aqui. Não é aquele botão que fica totalmente para fora. Ele fica bem integradinho aqui na caixa. Muito bacana. Ele não tem aquele botãozinho fake aqui, tá? Eu gosto disso também, porque às vezes trazer só uma estampa e tal não é muito legal. Mas você percebe que no material dele é um excelente material e uma excelente construção. Sem colas aparentes, sem rebarbas e tal. Aqui na saída de áudio, ele tem apenas uma, né? Que funciona aqui. A outra é uma estampa, né? Isso que eu estava querendo dizer sobre o botão aqui, que ele não tem estampa. E aqui você tem uma estampa de uma das saídas aqui e a outra realmente uma saída verdadeira aqui. E o microfone do outro lado. Porque ele também faz e recebe ligação. Ele é IP67, então nada de piscina e nada de banho com ele, tá? Mas suor, respingo, alguma coisa de leve aí, tudo bem. Mas tem que tomar cuidado com água, tá? A tela, estilo tela infinita aqui, de 1.75, tá? Bem bacana. E ele possui várias e várias wattfaces. Que isso que é um dos grandes atrativos desse relógio. Ao todo, gente, são 63 wattfaces que ficam aqui paradas aqui no smartwatch. E você tem mais 34 no aplicativo dele. Espera aí, deixa eu entrar aqui. Então, pessoal, temos aqui 63 wattfaces para serem trocadas aqui, ó. A maioria delas animadas, como vocês podem estar vendo aí, ó. São várias e várias wattfaces que a gente tem aqui. Vou passando aqui para vocês verem, ó. Muitas e muitas. Não dá para estar passando tudo aqui, que são 63. São muitas, muitas, muitas. Mesmo umas que não são animadas, são interativas, como essa daqui, ó. Você clicou aqui no ícone. Você vai para a questão de jogos, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Aqui no pezinho aqui, ó. Você vai para o resumo de atividades pedômetros. Então, além disso, ela tem telas assim também, que são interativas dentro do sistema aqui do smartwatch. Então, são muitas telas, tá? E você tem a possibilidade ainda de estar colocando uma imagem do seu celular, através do aplicativo, né? Aqui, como fundo de tela. Isso é muito bacana. Então, eu não tinha testado ainda aqui no canal um smartwatch que tivesse tantas possibilidades de trocas de tela. 63 aqui, mais 34 no aplicativo. Você tem mais 34 lá e ainda podendo colocar a imagem do seu próprio celular como fundo de tela. É muito personalizável. Muito legal mesmo, tá? Vamos falar agora dos atalhos dele, tá? Puxando aqui de cima para baixo, a gente tem um dos principais atrativos desse modelo também, que são a questão dos jogos. A gente tem aqui, ó, o primeiro jogo é o joguinho do aviãozinho aqui, tá? Você tem que acertar os alvos aqui. Depois a gente vai ter aqui, próximo jogo, o das frutinhas, né? Que você interage aqui para estar acertando os conjuntos de frutas aqui para estar fazendo o jogo. E você tem também aqui o do pássaro, né? Que você vai conduzindo o pássaro aí, né? Bem, você já viram que eu sou péssimo em jogo, né? Ou seja, você tem esses três jogos aqui. Então, para quem gosta de passar o tempo, se bem que é óbvio que isso vai consumir bastante bateria. Então, se você for ficar jogando, você pode ter certeza que você vai ter que carregar o smart aí umas três vezes ao dia, pelo menos. Então, não se esqueça que, apesar de ele ter essa função de jogos, que é bacana, ele tem três tipos de jogos, são esses aqui. Você vai gastar, com certeza, uma boa quantidade da bateria se você for ficar jogando por muito tempo nele, tá? Vamos continuar falando dos atalhos aqui. Então, arrastando de cima para baixo, são os jogos. Arrastando lateralmente aqui, a gente tem a parte de esportes. São menus bem coloridos, como vocês veem aqui. Muito bonito, tá? A apresentação dos menus dele. Algo meio repetido, eu não entendi muito bem. Tem corrida e tem aqui, ó, uma caminhada esportiva. Um outro aqui também fazer caminhada, que eu não entendi direito aqui também, porque ele repete, tá? Temos aqui pra esteira e aqui um resumo de atividades, tá? Aqui eu fiz exercício com ele aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. O que é que ele marcou aqui, ó. Um dia que eu fiz, quanto eu andei, tal. Sistema de calorias gastas, beleza. E uma coisa que eu achei bacana, ó, se você for fazer o exercício com ele, ele traz um layout muito bonito aqui, tal. Embora ele deixe bem no centro aqui, ó, a quilometragem percorrida. E a gente sabe, né, pra quem já conhece, esses relógios que não tem smartwatch, eles não marcam de uma maneira exata a parte de quilometragem. Então, o fato dele trazer aqui a parte de KM bem ao centro, bem em ênfase aqui, eu achei isso meio desnecessário, porque ele não vai marcar jamais uma parte de quilometragem de uma maneira precisa. E nos meus testes foi o que eu já esperava, dar um lag aí de 200 metros por KM, que a gente já é de se esperar, ou seja, se você caminhou um KM com ele, ele vai ter marcado aí que você andou 800 metros. E assim vai dando esse lag consecutivamente, entendeu? Então, não sei porque deram ênfase, mas o menu ficou bonito. Isso é verdade, tá? Aqui a gente vai ter de baixo para cima ou acesso ao menu de funcionalidades aqui, aqui onde você liga o Bluetooth. Aqui você tem a parte de controle de brilho, você vê que o brilho dele é excelente e está no mínimo, tá? Já é um brilho muito bom e está no mínimo aqui. Opa! Vou botar aqui. Também temos lanterna na tela, que a gente já conhece de outros modelos aí. Controle de música, tá? Está falando que é preciso que o Bluetooth esteja ligado. E é uma coisa bacana, porque o controle de música dele tem a questão do controle de volume, tá gente? Isso é bacana. Nós temos aqui, para silenciar ele ou não, e nós temos aqui, aqui a gente vai entrar em outra questão muito interessante dele. Lembra como eu falei que tem muita personalização de sistema? Olha só, você tem uma, duas, três, quatro, arrastando aqui para baixo, mais um, cinco. Você tem cinco aqui modelos de sistema que você pode estar usando para estar mudando o menu dele, tá? Você tem aqui, ó, o nove aplicativos, a gente tem o Colmeia. Vou deixar no Colmeia, porque seria o próximo atalho que eu vou mostrar para vocês, né? Que esse aqui é o atalho de baixo para cima. E o próximo atalho aqui seria o atalho lateral, né? Que a gente tem aqui puxando ao lado. Então aqui, eu já coloquei aqui para vocês no menu Colmeia. Vocês percebem que ele é um pouquinho legado aqui, não é um menu Colmeia rápido. Os ícones são bonitos, como vocês veem aqui e tal. Pega toda a tela, são ícones bem bonitos, mas é um menu meio com um certo lag, meio devagar, meio preso aqui. Ele não corre, não flui muito bem aqui no sistema. Mas tem um menu aí e é bonito, é bacana. Outra opção de menu que a gente vai ter aqui, vamos voltar aqui, ó. O nove aplicativos, a gente tem dois sistemas desse menu de nove aplicativos. Um deles é você puxando de baixo para cima, com esses menus aqui bem coloridos, ó. Os ícones mudam, né? E você arrasta aqui, né? Vai vindo de cima para baixo, você vai arrastando os ícones aqui, certo? E o outro, de nove aplicativos, que a gente vai ter aqui, ó. Vamos pegar ele aqui, ó. Já que a gente está falando, vamos pegar. Esse a gente vai passar naquele estilo mais tradicional. Os menus são mais tradicionais, né? Os ícones, o desenho dos ícones são mais tradicionais e você passa arrastando do lado aqui, tá? Fora isso, a gente tem também o menu Lista, tá? Que eu achei também que é um pouquinho meio, sei lá, é muito bonito, né? Você tem aqui, ó. Até você, já reparam também que você tem um fundo, né? Personalizado lá no fundo e tal. E o menu, mas você percebe que o menu é meio lento, tá? Apesar de ser muito bonito, os ícones bonitos. Temos o menu Lista. E por último aqui, nós temos mais um menu que é o que, acho que dá o nome para ele de FK88 Lite. Que ele tem aquele menu exatamente igual o do FK88, né? Que é o que puxa o nome aí para o FK88 Lite. E é aqui que eu vou mostrar para vocês como funciona e o que quer dizer cada menu desse aqui, dos aplicativos que ele tem. Então, vamos lá. Vamos ver o que significa cada menu aqui. Primeiro aqui, nós temos o definições, tá? Vamos entrar aqui, tá? Temos um sistema aqui muito parecido que a gente já vê na linha Ivo, né? Definições Bluetooth, tá? Para você deixar ativado ou ativar ou desativar o Bluetooth. Temos a parte de som, tá? Também para você escolher se você só quer som, só quer vibração. O tipo de som, tem vários tipos de som aqui. Volume. A parte de brilho, você vê que está no 1 aqui. E o tempo que você pode deixar a tela ligada ou não. Aqui onde você tem a parte de idioma, tá? Pode deixar no automático ou você seleciona o próprio idioma. Aqui, ó, sincronização automática. Ou você seleciona o idioma manualmente, se você quiser. Tem que tirar o do automático para isso. Para reiniciar e sobre o dispositivo, tá? Sobre o dispositivo, ele traz o nome, é o A6 Pro, tá, gente? É conhecido como esse nome aqui, tá? Você tem... Então, vamos voltar aqui em definições. A gente tem aqui, de novo, o atalho para reiniciar o celular. Nós temos efeito de transição. Isso é bacana pra caramba. Mais um ícone de personalização dele, tá? O que é esse efeito de transição? Aqui você tem a parte cubo. Então, reparem aí, ó. Quando eu estou passando, né? Aqui o efeito, ó. Ele vira como se fosse um cubo. Se eu mudar aqui, ó. Inverter. Ele vai mudar a maneira de como ele entra, ó. É como você tem aquelas efeitos de transições no celular. Então, você tem aqui rodar, inverter, cubo. Ou seja, mais uma personalização que geralmente eu só vejo em celular, isso. De efeito de transição de tela. E esse smart traz esse efeito. Isso é muito bacana. A gente tem aqui, ó. Pra escanear o aplicativo, tá? Sobre o dispositivo aqui. De novo, o mesmo atalho, como eu falei pra vocês aqui, ó. O Atos 6 Pro. Temos calculadora. Bacana. Vamos ver aqui o próximo. Aqui pra controle remoto de câmera, né? Pra você acionar a câmera do seu celular. Previsão do tempo, tá? Só vai entrar. Não adianta que ele só vai entrar se o Bluetooth estiver ativado. Temos aqui, ó. Acionar. Assistente de voz. Siri ou seu assistente do Google, tá? Leitor de áudio, que é aquela parte que eu falei pra vocês aqui. Que ele controla o som. E também tem volume do som. Não só passa as músicas, como tem o volume pra você tá mexendo também. Calendário, que é bacana a gente ter, tá? A parte de notificação de SMS. Temos aqui termômetro. Também ele mede temperatura. Isso é bacana, tá? Agora com essa história de pandemia. Nós temos aqui medição de pressão sanguínea. A gente tem frequência cardíaca. Aqui também. A pressão, aliás, aquilo aqui é oxigênio do sangue. Desculpem. Aqui é a pressão, tá? Eu tô vendo um ícone falando o nome de outro, tá? Então, esses ícones aqui, a gente tem aqui toda uma questão de saúde reunida aqui, tá? Termômetro, oxigênio do sangue, frequência cardíaca, pressão sanguínea. Monitoramento de sono e lembrete pra beber água. Legal, ó. Tudo juntinho aqui. Também temos aqui lembrete sedentarismo. Aqui novamente os jogos, tá? Esse aqui é o joguinho da fruta. Esse aqui é o joguinho do pássaro e o joguinho do avião que eu já mostrei pra vocês, tá? Pra encontrar o celular e temos aqui os estilos de menu que eu já mostrei pra vocês também, né? Que a gente tá nos seis aplicativos. Temos aqui o pedômetro mensagens. Então, você tem um atalho pra mensagem direto aqui, tá? Um ponto negativo, já que eu vou ressaltar aqui pra vocês, é... Vocês viram quando eu passei os atalhos de baixo pra cima e de cima pra baixo, do lado e tal? Que ele não tem atalho direto de mensagens, tá? O atalho de mensagens tá aqui, mas eu gosto sempre quando tem aquele atalho de você arrastar de baixo pra cima, de cima pra baixo ou pro lado e o atalho de mensagem já tá direto ali. Eu também não gostei. E quando ele notifica, é muito rápido. Ele aparece rapidamente a mensagem e tal. Mostra o texto de quem tá mandando a mensagem e depois logo some. E aí depois ele fica acumulando. Fala que tem a mensagem da pessoa ou de outra pessoa e já não mostra mais direto a mensagem. Então, isso aí eu não achei muito bacana não, tá? Temos aqui registro de chamadas. Ah, a parte de exercício novamente aqui, o atalho pro exercício, que eu já mostrei pra vocês que a gente tem um atalho arrastando do lado também. Aqui a parte de fazer ligação, tá? Temos o discador dele aqui. Registro de últimas chamadas. Lista o telefone, então ele vai ter acesso à sua agenda se você estiver conectado via ao Bluetooth nele, tá? E fechou aqui, voltamos ao desligar aqui. Eu acho até que eu comecei pelo final aqui, tá bom? Temos aqui desligar. Bluetooth. Aqui também temos o gesto de você virar o pulso e acender a tela, você pode estar acionando aqui. Temos alarme, você pode estar colocando aqui também. Exibição ociosa, não sei por que eles colocam esse nome, é as trocas de tela, tá gente? Então, você vai entrar aqui pra você estar entrando naquelas diversas telas que ele tem pra estar mudando aqui e acionando. Nossa, que bacaninha também, ó. Vai trocando, tá? Então, nós temos aí a parte, novamente o atalho pra você mudar o idioma, tá? E voltamos aqui a definições. Agora sim, a gente encerrou aqui, né? Tá faltando aquele link de menu lá. Sobre bateria, pessoal, bateria ele vai durar aí de 1 a 2 dias, tudo depende muito do uso. Se você ficar jogando, eu já falei pra vocês, né? Vai ser algumas horas somente. Se você ficar muito conectado ao Bluetooth, então tudo dependendo do seu uso, vai de 1 a 2 dias de uso aí, dependendo de como você estiver usando esse dispositivo. O ponto forte dele é a questão da personalização pra mim. Ele vai usar aquele aplicativo M... Deixa eu ver o nome aqui, é esse aqui, ó. O M2 Wear. Então, nesse aplicativo aqui, ele vai ter aí mais 34 telas que você pode estar colocando nele, entendeu? Então, eu nem vou entrar nessa questão das telas, porque são tantas telas, gente. É 97 telas no total, é muita tela, tá? Então, se você quer, como você percebeu aí, um smartwatch que tem muita personalização, como vocês viram. Além de personalizar tela, personaliza o sistema, transição de fundo de tela, tem jogos, né? Você tem aí fundo de tela de menu, que você tem vários fundos aqui de tipo que você pode estar escolhendo, né? De fundo de tela também. Então, você tem muita personalização, muita personalização mesmo. Então, o smart é esse aqui, tá? Esse é o smart mais personalizável que eu já vi. Ele é muito personalizável mesmo, tá? Ó, o fundo de tela que eu falo pra vocês é esse aqui, ó. Os fundos de tela, é o fundo animado aqui, ó. Você tá vendo lá de fundo, né? Você pode estar trocando esse fundo aqui por vários outros também. Então, gente, é muita função de personalização. É muito top nesse ponto, sim, tá? Então, tá aí. Se alguém se interessar, o link está na descrição do vídeo. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aí. Eu respondo pra vocês, beleza? Falou. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.